Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie e hoje eu vou começar mais um vlog pra vocês E esse vlog tá um pouco mais especial porque hoje é a véspera da minha viagem Então eu resolvi mostrar pra vocês todos os meus preparativos, tudo que eu gosto de fazer Então basicamente assim, uma rotina de viagem Ontem à noite eu já tive que começar a arrumar minha mala porque hoje eu vou fazer muita coisa E amanhã eu já vou cedo embora Então eu vou mostrar pra vocês como tá minha mala mais ou menos até agora Então minha mala já tá praticamente cheia porque eu vou ficar bastante tempo lá Então eu tenho que levar bastante roupa Além disso, nessa viagem eu acredito que vai ter muita diferença em relação à temperatura Alguns lugares vai estar bem calor, alguns lugares vai estar mais fruzinho Então eu tenho que me prevenir pra tudo Vou mostrar pra vocês mais ou menos as coisas que eu tô levando Eu vou levar essa bolsinha rosinha clarinha da Kate Spade Que é a bolsa que eu praticamente levo em todas as minhas viagens E ela é um tamanho nem muito grande nem muito pequena, cabe exatamente o que eu preciso Aqui dentro vai caber essa câmera que eu tô usando pra gravar os vlogs, que é a G7X Ela é uma câmera mais compacta, mas não deixa de ser um objeto grande Que vai ocupar espaço na mala Uma caixinha de óculos de sol, meu celular e minha carteira Que é basicamente o que eu levo quando eu vou sair na rua Então aqui eu coloquei todas as calças que eu vou levar Então tem uma preta, uma jeans mais normal Tem essa rosinha aqui que eu amo de paixão Ela parece uma legging de tão confortável Uma branca, aqui a gente tem um casaco jeans Que é super básico, vai com tudo Uma calça flare, essa que mais temos aqui? Uma legging normal Um shorts branco, um shorts preto e um shorts jeans Ah, e saia aqui, tô levando saia também Depois aqui eu tenho vestido, tô levando uns pretinhos Um rosinha, um azulzinho Que vestido, gente, é super fácil Colocou, já matou um look e não tem que pensar em mais nada Pois nessa pilhazinha aqui, ó Que vai até mais no fundinho Eu tenho camisetas, blusinhas, assim Toda a minha parte de cima Aqui eu tô levando dois sweaters Eu coloquei todos os meus biquínis que eu vou levar E aqui tem a minha sessão academia, né Aquela sessão que a gente tem esperança Que vai fazer exercício na viagem Mas a gente nunca sabe Pois nessas bolsinhas eu coloquei sapato Então tem um chinelo havaianas Tem uma sandalinha de dedo Olha essa daqui com pedrinha Temos uma sapatilha Também vou levar esse casaco aqui Caso fique realmente, assim, muito frio E essa aqui, gente, é a mochilinha Que eu vou levar no avião comigo Eu sempre uso ela também Ela é uma sacola, não é mesmo? Só tem esse bolsinho aqui E esse outro bolsinho Mas o que vai dentro vai ser a minha carteira Essa bolsinha de óculos Que na verdade eu guardei Todas as bijuteriasinhas que eu vou levar Vou levar bem pouca coisa, assim Só pra dar uma mudadinha, às vezes, no look E eu resolvi mostrar cada uma das coisas que eu vou levar Porque vocês sempre pedem pra eu mostrar As minhas bijuterias, os meus acessórios Eu nunca fiz nenhum vídeo parecido Então tem essa pulseira Que ela é toda dourada Com azul meio turquesa Que eu ganhei do meu namorado Que eu ganhei em conjunto Com essa outra pulseira aqui Que eu nunca tiro Essa aqui é a minha pulseira Que ele me deu Que eu uso sempre E olha como fica bonito e delicado Estou levando também Essas três pulseiras Então tem essa vermelhinha aqui Tem essa preta Que eu ganhei de presente E depois tem essa outra aqui Que ela tem essa bolinha Também vou levar Essas duas pulseiras Olha que graça Também vou levar A minha pulseira da Pandora Esse colarzinho Que eu também ganhei do meu namorado Ele é de cordinha, assim Uma choker E também vou levar Os meus brincos Da KBW Eu já fiz um get ready Mostrando pra vocês Quem tiver endereço Eu vou deixar O Instagram aqui embaixo Que são esses brincos Olha, tipo de acrílico Sabe? Muito lindos Perfeitos pro verão Então eu vou levar pra usar lá E é basicamente isso, gente Mas é isso por enquanto Que eu tenho da minha mala Agora eu vou almoçar Depois eu tenho Minha última aula de condução Antes da minha viagem E é isso Vamos que vamos Que eu vou mostrando tudo pra vocês Terminei minha aula E agora eu tô aqui esperando A Moniz me buscar Então antes de ir pra faculdade Já vou ter finalizado as aulas Aí você só fazer a prova E eu já pego a minha carta Só preciso passar, né? Então agora a gente tá indo Na farmácia Comprar uns produtinhos Que eu preciso levar na viagem Então vamos lá Cheguei em casa Agora eu vou terminar De editar meu vídeo Então é isso Muita coisa ainda vai acontecer hoje Mas ao longo que as coisas vão acontecendo Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E aí, pessoal? Algumas horas se passaram Depois de editar meu vídeo Eu saí com a Moniz E a gente tá vindo aqui Fazer uma micropigmentação Nas sobrancelhas Que assim, a minha sobrancelha Não é super falhada Mas ela também não é perfeita, né? Então eu tô indo Dar uma preenchidinha Nada assim exagerado Que é uma coisa bem natural Só pra eu não ter mais que preencher Ficar sempre ajeitadinha Bonitinha Música Boa noite, gente Meu nome é Branda Terra Sou responsável pela Branda Terra Academy E pela empresa Branda Terra Mica Pigmentação Hoje eu tô aqui com as meninas Elas vieram, então, transformar o olhar delas Com sobrancelhas hiper realistas Antigamente a gente tinha aquela sobrancelha toda Pintada, compacta, lembram? Então, isso evoluiu bastante nos últimos anos A gente tem sobrancelhas com fios Fios que se amam perfeitamente a um fio natural Gente, a gente primeiro Faz uma anamnese com essa cliente Estando lá, a gente faz uma simulação Com o lápis dermatográfico Simulando fio por fio A cliente também, aprovando esse design A gente coloca um anestésico É um diferencial nosso, tá? O procedimento, ele é indolor O que é isso que você tá fazendo? É um anestésico que eu tô usando Você tá muito feia Tá muito feia Assim, eu vou vir aqui Eu vou pedir agora pra ti ir lá Olhar o desenho Tipo, eu vou lá te mostrar E tu vai me dizer o que tu vai achar dele, tá? Depois eu vou fazer todas as medidas de novo Pra gente ver Olha pra cá A cliente estava grave a cor Ela retorna após 45 dias, gente Pode ter algumas falhas Alguma coisa que seja necessária mudar É realmente assim Um procedimento incrível Eu amo de paixão Porque as minhas clientes chegam e dizem Brenda, é outra vida Por que eu não fiz isso antes? Então eu indico pra todas vocês Não só porque eu faço Mas porque mudou a minha vida também Já vai ser afim Tá passando anestesia agora Tá uma anestesia gelada E gente, eu sou muito burra Eu esqueci de comer Desde o almoço São tipo 8 horas Meu estômago tá tipo Eu quero comer no McDonald's Como você tá se sentindo, Stephanie? Tô bonita Sério? Eu achava que era tipo uma gilete Nossa, o Thefon tá linda Linda, né? Linda É, logo logo vai vir minha make também Você vai ver Bom dia, pessoal Esse é o estado do meu quarto No dia seguinte Pré-viagem Essa é a nossa mala de mão Então aqui São dois anestesiais de maquiagem O Maurício acabou de finalizar a minha mala Jogou umas coisinhas finais E aí, pessoal? Muitas e muitas e muitas e muitas horas se passaram E agora eu já tô aqui em Portugal Eu já tô num voo pra fazer conexão Pra chegar no meu destino final Que é a Dinamarca E olha a minha somnancelha, gente Tipo, tá bem, bem forte A mulher diz que só tende a piorar Pelos próximos três dias Aí depois volta mais ao normal E eu também tô passando Dois produtos Que ela deu pra gente Que tem que passar de três em três horas Um que é a vaselina Que deixa ela mais escura e brilhante E um é um óleozinho Então por isso que ela tá bem forte Minha cara tá Assim Após nove horas de voo E aí, gente Sumi total Juro que hoje foi o último Ui, caramba É, tá verde Me fechou o respeito aqui Isso aqui é verão, tá? Então, gente Eu prometo que hoje Foi o último dia Que eu dei dessas De sumir e voltar Deixar o vlog todo bagunçado Mas eu vou contar um pouco pra vocês Então A gente chegou aqui em Copenhagen Depois que a gente foi almoçar Eu tava muito cansada Eu não tinha tomado banho Tava toda... Sabe? Sabe por que você tá se sentindo suja e cansada? Eu não tava no ânimo de vlogar Mas aí a gente voltou pro hotel Tomamos banho Se arrumamos E agora a gente tá saindo São tipo quatro horas da tarde Só que como aqui é verão Só escurece tipo dez horas da noite Então a gente ainda tem muito tempo E por isso que a gente decidiu ir no Tivoli Que é super aqui pertinho do hotel A gente tá indo a pé Que ele é... Dizem que é o parque de diversão mais antigo do mundo Foi esse parque que inspirou o Walt Disney A criar, né? Aquele império de parques dele Em Orlando, na Califórnia Tá vendo aquela torre ali? Gente É lá que a gente tá indo E aqui, gente Você só vê, gente Andando de bicicleta O tempo todo É muito, muito gostosa a cidade Olha que lindo, gente E olha meu look de verão Eu tô com uma regata... Uma regata não Uma camisetinha branca Um suéter Um lenço E esse casaco aqui Super quentinho também O parque funciona o seguinte Ou você compra um ticket só pra entrar E depois a cada atração você vai pagando na porta Ou você compra o kit completo Que já é um parque inteiro Com todas as atrações E é muito lindo aqui Sério, é muito fofo Agora a gente tá indo no meio radical Tá, pra entrar no brinquedo Muniz, peraí que eu vou comprar uma coisinha Ela apenas aparece com isso Agora meus pais vão ter que ir no brinquedo A gente vai ficar pra fora Porque eu não acho que a gente consiga comer isso em um minuto Vou aproveitar a pizza pra tentar fazer uma fotinho meio tambor Bom pessoal, já fomos em muitos brinquedos Não dá pra ficar filmando muito pra vocês Porque os brinquedos são radicais demais Pra não segurar a câmera Gente, são quase 11 horas E a gente ainda tá aqui no parque Que vai ter um show Só que eu não tô mais aguentando Tá muito frio Tá tipo 16 graus E faz mais de, sei lá, 20 horas que eu não durmo Porque eu não dormi nada, né E eu tô aqui, tipo, cabrito congelado Como que você se sente? Me sinto um boneco de neve Eu não vou parar de lavar minha sobrancelha Eu também não Eu paro PUM Olá, larga, deixa Caraca, gente, que animal Bom pessoal Bom pessoal, esse foi o vlog Espero muito que vocês tenham gostado Não deixem de me seguir nas minhas redes sociais Que só hoje, gente, eu postei muita foto por lá Se inscrever no canal No canal da Muniz Que a gente vai ter muitos vlogs ainda pela frente Até a próxima Tchau, tchau